Hoje em dia o Pinhead já tem o respeito que ele merece, mas nem sempre foi assim. O lançamento da sua DLC não só flopou, como ele foi rodeado de controvérsia e tudo começa com a icônica voz do Pinhead. A Behavior geralmente faz algumas das melhores adaptações de ícones do mundo de terror, mas no Pinhead eles meio que se superaram. A roupa, a ambientação e o seu poder e perks são uma representação incrível do personagem. Mas o fato que fez essa adaptação ser icônica é o fato deles terem conseguido a voz do ator original do filme de 1987. A olha aí nós caindo no fanservice mais uma vez. A versão do Pinhead da PTB era uma adaptação incrível que trazia o universo do Hellraiser para o DVD. Mas a comunidade de Dead by Daylight meio que só ligava para os memes com a voz do Cabeça de Pino mesmo. Vários e vários vídeos foram feitos brincando com o fato de que quando o Killer teleportava, ele falava uma frase icônica do filme que tem duplo sentido sexual. Então, em pouco tempo, os vídeos mais visualizados do novo Killer eram todos relacionados a essa piadinha de quinta série. E isso não teria nenhuma importância se o assassino de 50 tons de cinza viesse para o jogo com a sua voz aveludada. Porém, o Pinhead simplesmente foi lançado sem as vozes icônicas que os jogadores viram na sua PTB. Simplesmente, na versão de teste, o Pinhead tinha voz e quando ele lançou, ele não tinha. Isso aí foi o ápice da propaganda enganosa. Muitos jogadores ficaram putos com esse fato, que também afetou bastante nas vendas do Cabeça de Pregos. Mesmo sendo uma franquia imensa, o Pinhead flopou no seu lançamento e creio eu que foi por dois motivos. Primeiro, obviamente, o fato do Killer ter vindo sem a parte que mais chamou a atenção da comunidade, que é a sua voz. E segundo, depois do hype e da recepção do lançamento da DLC do Resident Evil Part 1, creio eu que os jogadores ficaram com o pé atrás para comprar as próximas DLCs e o Pinhead meio que foi afetado por isso. Mas por que diabos a Behavior lançaria o Killer incompleto e sem a sua voz? Os jogadores, eles sabiam que tinha que ter uma explicação para isso. Então, a comunidade começou com teorias de conspiração e a mais famosa dentre elas era o fato de que talvez as piadas sexuais infantis podem ter feito ou a Behavior ou o dono dos direitos autorais do Pinhead a removerem a voz do assassino. Para mim, essa teoria não fazia tanto sentido assim, mas como não tinha nenhum outro motivo aparente, essa foi a razão aceita por muitos jogadores. Porém, algumas coisas meio suspeitas começaram a aparecer. Surgiu um rumor de que um site de NFT tinha os direitos autorais do Pinhead e a única forma dos jogadores conseguirem desbloquear a voz do Pinhead seria comprando uma espécie de loot box em forma de NFT. Pois é, Xablauzinho, um bagulho muito suspeito. Pode apostar que o pessoal não só acreditou no rumor, como também estavam querendo a cabeça do Matias. Um youtuber gringo chamado Schmuckles apontou que os rumores da voz do Pinhead ser desbloqueável por NFT era falso. E numa entrevista, o Machiocote aponta que houveram problemas de direitos autorais por trás do lançamento dessa DLC. Porém, durante essa época, o mistério ficou sem resolução, até agora. O Doug Bradley fez um podcast respondendo perguntas sobre a sua voz no DVD e ele especificamente disse que a voz que nós tínhamos na PTB do jogo não era dele, mas sim de alguém fingindo ser ele. Corria o risco deles provavelmente serem processados por causa disso. A Behavior tentou dar uma despertinha, pois com toda certeza é mais fácil arrumar uma outra pessoa do que arrumar o ator original para fazer a voz do Pinhead. Porém, como o Machiocote apontou que eles tiveram problemas de direitos autorais, isso provavelmente significa que eles não conseguiram se safar ao colocar outra pessoa dublando cabeça de pinos. Então, quando a merda acertou o ventilador, eles foram atrás do Doug Bradley, que é o ator original, e eles conseguiram a gravação e os direitos pela sua voz. E quatro meses após o lançamento do personagem, finalmente a DLC de Hellraiser estava completa. Porém, essa demora definitivamente afetou negativamente as vendas da DLC e causou um flop imenso nos seus primeiros meses. E depois de tanto tempo, finalmente nós sabemos o motivo por trás do flop do Hellraiser no DBD. Satisfação aspira. Essa série de filmes que eu tinha muito medo de assistir quando eu era criança, merece ter desflopado. E falando em medo, esse é um dos maiores problemas dos jogos assimétricos, como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.